E aí Jay Neguete, fechadão com o MC Garotão Você conhece uma novinha que já ficou pelada no Whatsapp? No Whatsapp? Nela não tira foto, estão fazendo filmagem Elas, elas tão ficando pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas de hoje em dia pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas tão ficando pelada no Whatsapp Mostra, 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 mostra a porra da calça Mostra a porra da calça Depois, depois não reclama Depois não reclama Quando o do passar na área Geral vai gritar piranha Vai, vai piranha Vai, vai piranha Mostra, 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 mostra a porra da calça Olha que novidade, olha que novidade As novinhas de hoje em dia pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas tão ficando pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas de hoje em dia pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas tão ficando pelada no Whatsapp Mostra, 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 mostra a porra da calça Mostra a porra da calça Depois, depois não reclama Depois não reclama Quando o do passar na área Geral vai gritar piranha Vai, vai piranha Vai, vai piranha Gosta, 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 mostra a porra da calça Olha que novidade, olha que novidade As novinhas de hoje em dia pelada no Whatsapp Olha que novidade, olha que novidade As novinhas tão ficando pelada no Whatsapp Apenas de hoje em dia pelada no Whatsapp Apenas de hoje em dia pelada no Whatsapp Legenda por Sônia Ruberti